Olá turminha do terceiro ano, tudo bem com vocês? Professora Cátia Xavier de volta para mais uma aula de matemática. E aí sejam todos bem-vindos, estudantes, professores, família, todos que nos acompanham. É um prazer enorme estar aqui com vocês. E já temos a participação da professora Sandra lá no chat para acompanhar a nossa turminha. Seja bem-vinda professora Sandra. Obrigada professora Cátia. Para todo mundo também que está conectado com a gente, sejam super bem-vindos. Vamos participar da aula de matemática que está o pipoco. Então fica aí com a gente. Vamos participar. Olha só que responsabilidade a professora Sandra está me dando. Temos também a presença aqui do nosso intérprete de Libras aqui no cantinho da tela. Clisman, tornando nossa aula mais inclusiva. Seja bem-vindo Clisman. Bom estudantes, estão lembrados do probleminha que eu deixei ontem para vocês. Eu olhei lá no YouTube, algumas pessoas participaram. E vocês que estão nos acompanhando neste momento, quem assistiu a aula de ontem, como foi que vocês resolveram esse probleminha aí? Vamos trazer agora a resposta, combinado? Beatriz tem uma estante de livros com cinco prateleiras. Em cada prateleira, cabem oito livros. Quantos livros a estante comporta? E aí, como é que a gente resolve esse probleminha? Se eu tenho a quantidade de prateleiras que cabem na estante, e tenho a quantidade de livros que cabem em cada prateleira, o que a gente precisa fazer? Ou você vai somar ali, né, de oito em oito em oito, até chegar nas cinco prateleiras. Ou você faz uma multiplicação. Oito vezes cinco. Por quê? São oito livros em cinco prateleiras. E o resultado, você vai chegar aí a quarenta. Conta pra mim, Lázaro, se você chegou a esse resultado. Isabela, que é onde estava presente na nossa aula. E quem mais está chegando por aí e acompanhou a aula pelo YouTube. Então, parabéns pra todos vocês que participaram desse resultado. O que a gente vai explorar na aula de hoje? A aula de hoje vai falar sobre sistema monetário. Vamos estar trabalhando aqui equivalência de dinheiro, né? E só pra recordar, eu trouxe aí as cédulas do sistema monetário brasileiro, né? Que é o real. Tem cédula de dois, de cinco, de dez reais, vinte reais, cinquenta reais, cem reais e duzentos reais. Cada cédula tem a sua cor específica. E tem aquela, né, de menor valor e a de maior valor. Que a gente encontra aí circulando no mercado, né? Na nossa sociedade. Também existem as moedas, porque o nosso dinheiro é formado por cédulas e moedas. A moeda tem a de um real e tem as de centavos, que são a de cinco, dez, vinte e cinco e cinquenta centavos. Vocês conseguem aí saber, né, manipular esse dinheiro? Vocês conseguem chegar numa venda, fazer uma compra, saber o troco que vai receber? Vocês conseguem me dizer com um real o que é possível comprar hoje em dia com um real? Conta aí pra mim. Com um real a gente consegue comprar muita coisa? O que é possível comprar com um real? Conta aí pra professora Sandra que já já ela vai me dizer. Bom, antes da gente trazer aqui várias situações e problemas, eu tenho aqui na minha mesa um mini supermercado. Então eu tenho alguns produtos, cada produto com seu respectivo valor. E eu quero saber de vocês o que é possível comprar, tá certo? Então, deixa eu só apresentar aqui os produtos e os valores. Olha que linda tá a minha mesa recheada de produtos. Tem um cereal que custa quinze reais. Tem uma laranja que custa um real. Tem uma caixa de achocolatado que custa cinco reais. Uma caixinha de biscoito que custa oito reais. Uma palma de banana por quatro reais. Aqui, ó, a caixinha de suco. Uma caixa de suco, né? Por doze reais. Uma garrafa de leite por dez reais, porque leite tá caro, né? E suco também. Temos também aqui um pacotinho de biscoito por três reais. Eu acho que tá dando pra visualizar todos, tá certo? E aí eu vou fazer a seguinte pergunta. Professora Sandra, chegou mais alguém aí pra participar com a gente? Sim, a Isabela tá aqui com a gente já. E tão chegando mais pessoas devagarinho, né? Maravilha! Então, eu quero ver a participação de vocês aí. Eu vou pegar essa cédula de vinte reais. Eu tenho aqui uma cédula de vinte reais, tá? Esse é o meu dinheirinho fictício, né? Aquele dinheiro de brinquedo. Vinte reais, a produção tá me pedindo ali vinte reais. Só não sei se ele vai conseguir comprar alguma coisa, porque esse dinheiro ele não é de verdade, né? Eu tô aqui cheia de dinheiro, mas que só serve mesmo pra gente brincar de supermercado. Contem aí pra mim, vocês que estão nos acompanhando. Com vinte reais, o que é possível comprar aqui nessa lojinha, né? Com esses produtos. O que que eu posso comprar com vinte reais? Contem aí pra mim. Eu posso comprar o suco? Posso comprar o leite? O que que eu posso comprar com vinte reais? Eu quero que vocês vão aqui no supermercado, dizendo o que é possível comprar, tá? Pode ser mais de um produto. O que que você chega no supermercado com vinte reais? O que que você consegue levar aqui desse supermercado com vinte reais? Sabendo que as coisas, né, estão bastante caras. Então, com vinte reais você consegue levar o que pra casa? Me contem aí. Eu poderia, por exemplo, professora Sandra, se os meninos disserem aí, tá? Pode me interromper, mas enquanto isso eu vou fazer minhas compras. Certo. Isabela disse aqui, já começou respondendo que duas caixas de leite. Duas caixas de leite. Olha pra Isabela. Gostei do seu raciocínio, viu Isabela? Aqui só tá mostrando um produto, né? O valor dele. Mas no supermercado existe mais de um. Então, é sim possível levar duas caixinhas de leite. E a gente vai juntar aqui, ó. Dez mais dez que dá vinte reais. Parabéns, viu Isabela? Mas, se eu quiser levar uma garrafa de suco que custa doze reais, o que mais que eu posso levar desse mercado, desses produtos aqui? Se eu escolher a caixinha de suco, né, essa garrafinha de suco que custa doze, o que mais eu posso levar além do suco? Lembrando que eu só tenho vinte reais, tá? Pra comprar aqui alguma coisa. Contem aí pra mim. Eu escolhi o suco e posso levar mais o quê? Eu posso levar... Deixa eu ver aqui. Eu posso levar, ó. Essa caixinha de biscoito que custa oito. E aí, quando eu juntar oito com doze, eu vou ter o equivalente aqui a vinte reais. Eu posso também levar a caixinha de suco com mais essa palma de banana, que aí vai dar dezesseis. E ainda sobram quatro reais. E eu posso levar mais o quê de quatro reais? Tem aqui, ó. Esse outro biscoitinho de três reais. Vai sobrar ainda um real de troco. O Lázaro falou aqui que o suco mais essa caixa de biscoito. O suco mais a caixa de biscoito. Ok, Lázaro. Porque doze mais oito dá? Dá quanto? Doze mais oito, vinte. Exatamente. Exatamente isso. E me digam aí, com dois reais, com essa cédula de dois reais, o que é possível levar desse supermercado? Tem alguma coisa que eu possa levar por dois reais? Se eu só tiver dois reais, o que é que eu posso comprar nesse supermercado? Conta aí pra mim. O biscoito de três reais, será que eu posso levar? A banana de quatro reais. O pessoal tá falando aqui que Isabela e Lázaro, né? Duas laranjas. Duas laranjas. Muito bem, exatamente. Olha aí, eu consigo comprar duas laranjas ainda com dois reais. Isso é bom, né? Então, vocês podem, inclusive, brincar aí na escola de vocês também, né? Com a professora de vocês, com os coleguinhas, fazer supermercado e trabalhar com dinheiro. Porque assim vocês vão estar fazendo essa relação do valor monetário, né? E o que é que você consegue comprar com esse valor. Mas dando continuidade aqui aos slides, vou trazer algumas atividades pra vocês resolverem aí comigo. Quantas cédulas de vinte reais são necessárias para obter o mesmo valor que cem reais? Se eu quero ter cem reais com cédulas de vinte reais, e aí eu preciso de quê? Professora Sandra, conta aí pra mim. Será que eles já estão respondendo? Quantas cédulas de vinte reais eu preciso juntar pra ter exatamente cem reais? E aí, professora Sandra? Será que eles responderam? Eu acredito que o pessoal tá calculando... Ah, chegou agora a resposta. E aí? O Lázaro falou que são cinco cédulas de vinte reais. Cinco cédulas de vinte reais. Olha aí pro Lázaro. Muito bem, Lázaro. Olha só. Eu tenho exatamente aqui em minhas mãos cinco cédulas de vinte reais. Vocês já aprenderam a contar de vinte em vinte? Então, olha só. Vinte, quarenta... Vou mostrar aqui, ó. Sessenta, oitenta, cem. Então, se eu tiver uma cédula de cem, ou cinco cédulas de vinte, eu vou ter o mesmo valor monetário. Entenderam aí? Aqui, ó. Conferindo. Parabéns, Lázaro. Vamos pra mais uma pergunta aqui. Vamos pra mais uma pergunta. É possível comprar um robô que custa trinta e cinco reais com essas três cédulas que estão aí? O que é que vocês precisam fazer? Somar aí os valores dessas cédulas pra saber se corresponde a trinta e cinco reais. O robô custa trinta e cinco reais. Com uma cédula de vinte, uma cédula de dez e uma cédula de cinco, é possível comprar esse robô? Sim ou não? A Isabela respondeu aqui que sim, é possível. Muito bem, Isabela. Exatamente. Porque vinte mais dez é trinta, né? Aqui, ó. Trinta reais. Com mais cinco, trinta e cinco. Exatamente isso, Isabela. E aí a gente pode, né? Comprar esse robô. Mais uma pergunta aqui pra vocês. Isabela e Mayara. Olha aí, Isabela, você tem cofrinho em casa, costuma juntar dinheiro. E você, Lázaro, também tem cofrinho? Imagine aí que Isabela e Mayara tem cofrinhos. Quem tem maior valor monetário? E aí? Será que vocês conseguem juntar todas essas moedas pra me dizer quem é que tem maior valor monetário? Mayara tem aqui, ó, três moedas de dez centavos, três moedas de cinquenta centavos. Qual é o valor que tem no cofrinho de Mayara? Isabela tem três moedas de um real e duas moedas de vinte centavos. Quem é que tem maior valor monetário, Isabela ou Mayara? Vocês conseguem contar aí esse dinheirinho em moedas? Conta pra mim. A Isabela disse que ela acha que é a Isabela que tem maior valor. E o Lázaro fez uma conta aqui, mas... Sim, vamos lá. Vamos lá. Um, dois, três reais com mais vinte centavos. Então, três reais e vinte centavos tem Isabela. E Mayara, cinquenta centavos mais cinquenta centavos dá um real. Um real mais cinquenta centavos, um real e cinquenta. Mais trinta centavos vai dar um real e oitenta. Então, quem tem maior valor monetário é Isabela. Percebam que Mayara tem mais moedas, mas quem tem maior valor monetário é Isabela, né? Porque as moedas dela tem um valor maior. Ok? Parabéns pra vocês. Nossa aula tá chegando ao fim. Não dá pra continuar porque o tempo foi curto e já acabou. Então, a gente se encontra amanhã. Um grande beijo pra todos vocês que nos acompanharam. Tchau, tchau. Tchau, tchau.